Ai gente, eu amo, amo, amo de verdade Big Girl, Fran We can do it Big Girls Let's go, Fran Fran, São Paulo Ai 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 Big Girl, Maya Ai 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 Let's go, Fran Let's go, Fran Let's go Let's go Let's go Let's go Yeah 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 Ai 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 Vai a segunda e última entrada. Vai. Muito barulho Nós fazemos um final, galera Mais barulho, nós merecemos Mais barulho, mais barulho, mais barulho Mais barulho Agora, vamos saber Quem vai garantir uma vaga na final Vamos lá Se posicionem aí, ó É, por favor Fran Vamos lá Jurados Um Dois Três Bigamaya Hamaya procos implantou Se чтобы Eu 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 Eu